Estamos aqui hoje em Soretama, mais um trilhão, e hoje vai ser muita poeira de novo hein, o bicho vai pegar hein. Qual o dia aqui de São Mateus? Vai fruto, 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 fruto é meu amigo Rosel. Rosel, vai de... Rosel, eu tô roiando pra caralho. Tá roiando porque você não aprendeu a andar com seu irmão, Ronaldo. Raposo não é, raposo não é, raposo não é. Raposo só anda pra trás né. Tá mais pra lomba do que raposa. A gente tá mais pra lomba do que pra raposa. Valeu galera, já é. Já é.